Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Boninho, diretor do BBB21, usou seu perfil oficial no Instagram para dar um spoiler. Muitas pessoas estavam esperando que ele entrasse de dame na festa do líder, mas não vai ser dessa vez. Boninho anunciou que não vai ter mais festa no líder do BBB21. Ele disse que está prontinho para a festa, mas que não ia ser nessa festa do líder de Caio. Ele só vai entrar na próxima quarta-feira. Ele disse que vai ser o dame na festa. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Vamos assistir o vídeo? Porque não tem mais festa do líder. Ih, caramba, acabei de dar um spoiler. Bom, estou prontinho aqui para a festa, mas não vou entrar hoje não. Só vou entrar na próxima quarta, porque não tem mais festa do líder. Ih, caramba, acabei de dar um spoiler. Bom, estou prontinho aqui.